Então, gente, pegando aqui, vou apresentar para vocês o Silvio Meira. É professor extraordinário da César School, professor em mérito do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, e um dos fundadores da Digital Strategy Company e do Porto Digital, onde preside o Conselho de Administração. É membro de vários conselhos, como a CIT e a Magalu, também membro de Comitê de Inovação da Arese IP, Engenheiro Eletrônico pelo ITA, Mestre em Informática pela UFPE e PHD em Computação pela Universidade de Quente, no Reino Unido. E o Silvio vai falar para a gente sobre Marketing Digital e Transformação Estratégica. Seja muito bem-vindo, Silvio. Eu acho que você também já deve estar com acesso para poder apresentar. Já sim, já estou sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, Auli, pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Eu combinei com ele uma parada sobre Marketing Digital e preparei uma apresentação para compartilhar com vocês, que é o que eu vou tentar fazer nas próximas exatamente poucos minutos. Deixa eu ver aqui o que é que está faltando aqui. Deixa eu ver. Não, não. Isso aqui. Não. Curioso que eu não estou conseguindo. Não vai funcionar. Ok. Imagino que vocês estão vendo a minha apresentação, certo? Ok. Então, vamos simbora. Ok. Esse é meu cartão de visitas. O meu blog é silvio.meira.com. Se vocês passarem lá, os cinco últimos textos são sobre metaverso e efeito de rede. E eu escrevo nesse blog quase o tempo todo sobre o que eu acho que está acontecendo no mundo digital. Esse é meu Twitter. Esse é o Silvio, o arroba SRLM aqui. Esse é o QR Code para chegar lá. E os lugares onde eu estou são esses que aparecem aqui embaixo. Como eu falei, a gente vai conversar hoje rapidamente sobre Marketing Digital. E eu vou dizer o que é isso já, já. Mas vou começar do começo. Como se fosse uma espécie de um Fiat Mundo, um Fiat Lux, aqui para iluminar o que a gente faz. E eu vou começar definindo o que é uma industry. A inglês mesmo, que não é o mesmo sentido de português. Um grupo de empresas relacionadas pelas suas principais atividades de negócios. Uma indústria deve ser vista como uma rede de agentes que satisfazem necessidades de pessoas. De pessoas como clientes, nesse caso aqui. Ou seja, uma indústria começa na necessidade das pessoas. O marketing vê todo o processo de negócios como um esforço integrado de descobrir, de criar, de despertar, de satisfazer. A necessidade ou as necessidades daquelas pessoas como clientes. Visto por essa ótica que a gente está vendo aqui agora, indústria, aspas, é quase a mesma coisa de marketing. Quando a gente fala na indústria de alguma coisa, a gente está ao mesmo tempo definindo o marketing daquela coisa. O que faria a gente confundir negócio com marketing, se a gente for atrás desse conjunto de definições que eu estou dando aqui? Se a gente usar isso como um conjunto de lógicas para dar fundações ao nosso trabalho, as lógicas do negócio e, ao mesmo tempo, as lógicas do marketing seriam descobrir, despertar, criar, articular e satisfazer as necessidades das pessoas como clientes. Uma empresa, por causa disso, não produz ou vende ou não produz e nem vende produtos e serviços, bens e serviços. Ela cria e compra clientes. Seu principal papel é fazer com que, é fazer, desculpem, o que fará as pessoas quererem fazer negócio com elas. Por esse conjunto de narrativas que a gente vem construindo sobre negócios, indústria e marketing aqui, o principal papel das pessoas, das empresas, é fazer o que fará com que as pessoas queiram fazer negócios com elas. Numa empresa, quem cria tal visão, inspiração e atitude para atrair, para comprar, para engajar clientes, é o CEO e não o marketing, ou o Chief Growth Officer, ou o nome bonito que a gente arranjar para essa função na nossa sociedade. Nos negócios, as competências, habilidades e recursos para comprar clientes são criadas pela estratégia do negócio. Sem estratégia, o marketing é inútil. Com estratégia, o marketing é estratégia. Nós acabamos de ler, nada mais, nada menos, do que Marketing Myopia, do Theodore Levitt, da edição de julho, agosto de 1960, que é o paper mais lido da Harvard Business Review em todos os tempos. Esse paper é extremamente atual. Eu sugiro que quem não o leu recentemente, e eu estou dizendo recentemente, porque eu acredito que quase todo mundo nesse grupo aqui leu esse paper algum dia, ou alguma versão desse paper, alguma hora, eu sugiro que quem não leu, vá lá e leia. Eu raramente vi uma coisa que está tão na hora de ser lido agora como o Marketing Myopia. Ele foi escrito logo depois de um livro absolutamente fundamental do marketing, ou para o marketing, talvez a teoria de 30 anos inteiros de marketing, que é o MBA, o Marketing Behavior and Executive Action, do Roe Anderson, que foi o Roe Alderson, em 1957, que é um texto que falava muito de sistemas. Esse texto foi criado basicamente dez anos depois da teoria geral dos sistemas, ou a teoria geral da cibernética, começava a ser escrita pelo Norbert Wiener, do MIT, em 1949. E o tempo todo, Alderson falava de Organized Behavior Systems, sistemas organizados de comportamento, da sobrevivência e do crescimento de sistemas, de sistemas de entrada e saída. E lá nesse livro, Alderson diz na página 69 que a gente não precisa de uma interpretação da utilidade criada pelo marketing, mas uma interpretação de marketing para todo o processo de criação de valor nos negócios. São textos antigos, vamos dizer assim, basilares, da estruturação teórica, conceitual, filosófica até, do que é o marketing. E já em 1957, Alderson reclamava que a gente precisa, ou precisava, eu acho que precisa até hoje, e uma interpretação de marketing para todo o processo de criação de valor nas organizações. Se a gente der um salto para bem pertinho da gente, ali no ano que foram criados os smartphones, vem com a Teste Penalosa e Fuá, um paper muito elegante de 2006, diziam logo no começo o seguinte, a palavra mercado está em todo lugar, e ao mesmo tempo em lugar nenhum quando a gente pronuncia a palavra marketing. E isso devia ser, ou é, boa parte de uma longa história. Esse texto aqui é outro que eu vou ler quase que fielmente para a gente depois discutir o porquê dele. As pessoas não são autossuficientes, as sociedades evoluem para satisfazer as necessidades humanas. Como os indivíduos, obviamente, têm habilidades diferentes, as vantagens comparativas de cada uma dessas habilidades dos indivíduos, consequentemente, levam a uma divisão do trabalho que resulta em maior eficiência da produção de uma comunidade, de um país, do mundo como um todo. Essa divisão do trabalho também resulta em uma divisão entre, como todos nós sabemos, produtores e consumidores. Para preencher tal lacuna, trocas, venda e compra são necessárias no mercado. Cria-se mercado por causa disso. E o processo de troca requer trabalho. O trabalho consome tempo e o tempo tem um custo de oportunidade. Isso levou, obviamente, ao surgimento dos intermediários de mercado e seu trabalho, o marketing, cujo papel estrutural na sociedade é criar maior eficiência nas trocas de mercado. Todo mundo conhece esse texto? Não. Quem conhece ele? Levanta a mão. O Uli conhece, hein, Uli? Conhece, Uli? Para, Paulo. Já jogaram a responsabilidade para mim, Silvio. Foi, pois é, eu vi. Bom, esse texto foi escrito por ninguém menos do que Platão, no século IV, no antes de Cristo, citado por Cassels, no paper também fundamental para a nossa área de marketing aqui, no Journal of Marketing, em 1936. E é muito interessante a gente ver. Obviamente, Platão não usou essa linguagem desse jeito. Eu traduzi a citação de Cassels a Platão porque eu achei extremamente interessante. E há 2.500 anos, basicamente, alguém estava dizendo, olha, tem que aparecer um tipo de agente que é um intermediário de mercado, cujo papel é criar maior eficiência nas trocas. E esse é o papel desse agente coletivo que a gente pode denominar de marketing. Todos nós sabemos também que as eras do marketing, definidas ali em 1960 por Robert Keith, no mesmo Journal of Marketing, são essa de 1870 a 1930, mas onde a produção era extremamente escassa e a gente vendia tudo que tinha e não precisava de marketing. De 30 a 60, a gente passou a ter vendas e ainda, aspas, não tinha marketing. E o próprio Keith dizia, bom, então agora daqui para frente a gente vai ter que ter marketing mesmo, porque a diversidade, a sofisticação, a disponibilidade da produção é tão grande que a gente vai ter que posicionar produtos no mercado, convencer pessoas, engajar, proporcionar ambientes de troca, desenhar transações e assim por diante. Isso aqui, obviamente, em função até do que eu usei da citação de Cassels ainda agora, é óbvio que não é verdade, mas isso acabou sendo basicamente como a gente dividiu historicamente as eras do marketing até hoje. Três décadas depois dessa divisão ou dessa definição, em 1990, vem Glazer, em 1991, no Journal of Marketing, de novo, para escrever o seguinte, a fronteira produtor-consumidor, quanto mais intensiva a informação é a empresa, mais os clientes participam da criação de produtos e serviços, o que elimina as distinções formais entre o produtor e o consumidor. E a fronteira empresa-sociedade está se dissolvendo e é possível que marketing, como área funcional distinta nas empresas, esteja se tornando obsoleto. Glazer, em 1991, em Marketing in an Information Intensive Environment, Strategic Implications of Knowledge as an Asset, em 1991, não havia internet, smartphones, aplicativos, plataformas, redes sociais, nuvem, games, software como serviço, SEO, absolutamente nada. De referência, para a gente conversar no resto da nossa intervenção aqui, eu queria usar a definição de Canon, de Hong Kong, modificada por mim para ser de marketing digital, e a gente já vai ver o que é esse espaço digital, para dizer que marketing é um processo adaptativo e habilitado por tecnologia em que empresas colaboram em redes, com absolutamente todos os agentes de um mercado, ou com todos os agentes de vários mercados, com vários mercados e ecossistemas que estão envolvidos no processo de criação de valor, para criar, comunicar, entregar, capturar e sustentar valor em conjunto para todas as partes envolvidas. Então, redes estão envolvidas no processo, alguma coisa mexeu no meu computador e mexeu, obviamente, nesses círculos aí, que deveriam estar entre redes e valor, conectando um com o outro. Redes de valor. Marketing digital é um processo onde empresas colaboram em redes, mais de uma rede, normalmente, para criar e sustentar valor em conjunto. Redes. Redes que, durante muito tempo, já são sociais, desde as fogueiras, desde a mesa do bar, mas, em função da introdução de tecnologia e da média ação digital ao processo de informação de redes, a gente começou a achar que redes sociais eram mídia também. Redes sociais não são mídia, muito menos canais e, ainda menos, parte de uma omnicanalidade. Até porque, omnicanalidade, se a gente usar esse conjunto de definições todinho, que está aqui embaixo, desde Piotrovics até Peltola, de 2015, a omnicanalidade é uma coisa que não existe. A gente teria que fazer tudo isso que está descrito nesse slide para que a gente tivesse omnicanalidade, incluindo o redesenho de toda a estratégia da rede de valor de um certo produto ou serviço. Não é a rede de valor do negócio, é a rede de valor de um produto ou serviço. Desafios de integração de canais teriam que ser resolvidos, mudanças no papel das lojas, se os conflitos de personalização e de privacidade também teriam que ser resolvidos, teriam que se redesenhar entregas e atendimentos para que a gente, efetivamente, tivesse uma ideia do que é omnicanalidade. Isso não existe, na prática, em lugar nenhum. Mas o fato é que redes estão aí. E que, em particular, redes sociais são formadas a partir da disponibilidade de mecanismos para a gente se conectar. Essas conexões levam a possibilidade de relacionamentos entre agentes que têm algum grau de inteligência e podem ser coisas, podem ser bots, eventualmente, além de nós, pessoas e instituições. Isso leva a interações que criam significados. Esses significados são, a partir de onde a gente deriva ou constrói conhecimento, e o conhecimento é o que nos faz formar as comunidades. comunidades coletivos são grupos conectados e relacionados que, de alguma forma, compartilham um certo entendimento de mundo, para melhor ou para pior. Daqui para baixo, a gente pode medir o mundo quantitativamente, principalmente, e daqui para cima, a gente pode medir o mundo qualitativamente, principalmente. Tem uma frase sobre redes para a gente tratar aqui no nosso universo, do Douglas Conant, que foi presidente da Campbell, quando ele diz que a hora de a gente construir uma rede é sempre antes de a gente precisar dela. O que nos leva a conversar sobre plataformas e o que são plataformas. A gente pode dar uma definição de plataforma também a partir de redes, que nos levaria a pensar que plataformas são ambientes que proveem as bases para a gente construir conexões, relacionamentos e interações que proveem, por sua vez, um sistema para a gente criar significados, conhecimento e comunidades em cima das quais acontecem transações ou dentro das quais acontecem transações. Plataformas criam a possibilidade da gente desenvolver ecossistemas. E aí a gente veria o que são plataformas de uma outra forma. Plataformas são infraestruturas e serviços associados a um conjunto de mecanismos de governança que diz como é que a gente pode utilizar as interfaces para esses serviços e infraestrutura para construir aplicações. Indivíduos e negócios constroem e usam aplicações que, por sua vez, proveem um ambiente de conexões e relacionamentos que levam ao estabelecimento de comunidades nas quais acontecem interações, transações, entregas e onde se formam os mercados. sobre esses mercados criados e em evolução contínua hoje, como tais tipos de plataformas que habilitam os ecossistemas, é o que o marketing deveria interessar. O marketing deveria tratar a combinação de infraestrutura, serviços, governanças, interfaces, aplicações, agentes sobre essas aplicações em comunidades onde se conectam e se relacionam e os mercados onde acontecem as interações, transações, as trocas, as entregas. Por quê? Porque o marketing contemporâneo cuida exatamente disso aqui, cuida de ecossistemas de negócios, de comunidades de atores em rede que são relacionados por atividades interdependentes. A firma monolítica do passado foi substituída, a dependência que nós tínhamos de firmas monolíticas do passado foram substituídas por interdependências entre negócios e nós próprios que realizamos as interações necessárias com essas cadeias, ou melhor dizendo, com essas redes de valor para materializar propostas de valor. E os atores conectados em rede, sejam eles fornecedores ou consumidores, co-opetem, competem e co-operam ao mesmo tempo para sobrevivência e sucesso mútuo. A gente saiu de dependência, não para independência, em rede que seria o caos, sem protocolos que nos articulassem, saímos de dependência para interdependência. Se a gente olhar para isso como um ecossistema de negócios, todo ecossistema de negócios tem associados, um ecossistema de inovação, que faz com que o ecossistema de negócios mude o tempo todo, e um ecossistema de marketing. O de inovação é um arranjo colaborativo para combinar ofertas que criam soluções coerentes, para seja lá quem for. O ecossistema de marketing é o conjunto interconectado, definição de Giewit, um pouco modificada por mim, o conjunto conectado, interdependente e coevoluindo, de instituições, de atores, atividades que habilitam criação, comunicação, troca e entrega de soluções de valor para todo mundo envolvido, inclusive parceiros, economia e a sociedade em geral. Conjunto conectado e interdependente de atores e atividades que cria, comunica, troca e entrega solução de valor. Olhando para isso, se a gente vê um negócio fazendo publicidade, é porque ele ainda não criou redes, não tem ou não está numa plataforma, e se tem ou está numa plataforma, essa plataforma verdadeiramente não habilita um ecossistema, porque no século XXI, o marketing acontece em ecossistemas habilitados por plataformas, em redes de comunidades que são habilitadas por infraestruturas e serviços que têm uma certa governança nas suas interfaces para possibilitar o desenvolvimento de aplicações de todos os tipos, físicas e virtuais, que possibilitam que indivíduos e negócios se articulem em comunidades através de processos e atividades de conexão e relacionamento para realizar interações que levam a trocas de valores em rede. transformação digital é algo que acontece por causa disso, por causa da existência de redes, de plataformas que habilitam redes, de redes de plataformas que habilitam ecossistemas e de ecossistemas que são redes de comunidades. Um dos principais papers publicados recentemente, em 2021, vai explicar o que isso muda no estado de coisas ao nosso redor, é de Alstein e Parker, na HBR, o ano passado. Digital transformation changes how companies create value. O que esse paper diz? Que transformação digital dos negócios afeta quem, como e onde se cria valor e como o modelo de negócios é estruturado. Não é absorção de tecnologia, não é criação de aplicativos, não é nem o desenvolvimento de plataformas, é quem, como e onde se cria valor, mudando tanto quanto o modelo de negócios se reestrutura. O maior valor dos processos de transformação digital vem de coordenar a criação de valor externo ao negócio, e não de melhor automação do negócio. As plataformas que habilitam ecossistemas, essas que a gente descreveu aqui ainda agora abstratamente, proveem ferramentas de mercado para empoderar uma rede de parceiros intermediários, não para automatizar o negócio. E a regra de ouro em todos os casos, se eu obviamente estou resumindo esse paper aqui, é crie mais valor do que você captura através de uma transformação de mentalidade que tem que sair de como é que eu ganho dinheiro para como é que nós criamos valor juntos. Isso leva a uma inversão do modelo de negócios, para quanto mais valor for criado de fora para dentro do negócio, melhor. O que é valor criado de fora para dentro do negócio? É o valor que, considerados os pressupostos estruturais e funcionais do negócio, é intangível. 90% de todo o valor das empresas do Standard & Poor's 500 é intangível. Nos negócios invertidos, todos eles, esses onde a maior parte do valor é criado de fora para dentro, a chave da estratégia e a chave do marketing está nos efeitos de rede. Isso está acontecendo há pelo menos 30 anos e vai se acelerar dramaticamente com 5G. pelas expectativas que a gente tem de todas as avaliações, a média mais ou menos aproximada do impacto de 5G na economia global é de cerca de 13 trilhões de dólares por ano a partir de 2035. 13 trilhões por ano é 11 vezes a economia do Brasil de impacto na economia global causada por 5G. Isso porque 5G habilita dramaticamente a internet das coisas e, ao fazer isso, ao criar a possibilidade de basicamente todas as coisas estarem conectadas, a principal propriedade de 5G é criar a possibilidade de conexão de um milhão de objetos por quilômetro quadrado nos lugares onde 5G estiver estabelecida apropriadamente, essa possibilidade encerra um grande debate do marketing de produtos versus serviços. Por que faz isso? Porque se a gente pensar em organizar para uma inovação com materialidade digital, ou melhor, um mundo digital, na combinação das dimensões física, digital e social, basicamente qualquer e todo objeto ao nosso redor vai ser identificável, endereçável, programável, tem memórias, sensores, atuadores, é rastreável, tem conexões, pode ter conexões, pode participar de relacionamentos e interações e pode ser associado a outros objetos. Isso faz com que a noção da smart home, a casa inteligente, com alguém apertando botões para que as coisas funcionem, simplesmente seja disfuncional, seja talvez uma coisa que nunca vai existir. Porque o que eu quero e o que eu já tenho são xampus que falam de volta com os fabricantes, mesmo que seja indiretamente, através de balanças. Está aqui o gráfico de comportamento de uma balança de 5 dólares, você bota no banheiro, bota o xampu em cima e alinha os pontos nessa linha que está interpolada aí, correspondem ao uso do xampu e o que aconteceu e o que é que a balança, não necessariamente a embalagem de xampu, vai dizer ao fabricante ou ao provedor daquele xampu com uma assinatura que deve ser feito a partir de que momento onde o xampu está para se acabar. Então, ao invés de a gente assinar xampu para chegar uma vez por mês, o xampu chega just in time quando ele estiver acabando. Pode ser que eu passe um mês viajando. Pode ser que, de repente, eu tenha resolvido rapar meu cabelo e não precise de xampu naquele mês. E por aí vai. Isso é um domínio onde coisas podem falar com o varejo, coisas podem falar com a fábrica e coisas podem falar com provedores de serviços. Se é assim, algum desses tipos, dessas classes de agentes, pode mudar o cenário. Por exemplo, a fábrica pode decidir e vai falar diretamente com alguém que tem uma coisa, como nesse cenário aqui, que seria do que a gente chama, na China, por exemplo, de Consumer to Manufacturer. O consumidor que tem um produto instrumentado, conectado na mão dele, fala direto com a fábrica e resolve agregar mais produtos, ou vender mais produtos, ou entregar mais produtos com assinatura para aquele consumidor. Isso ela faz para um, é óbvio que ela pode fazer para muitos, e talvez assumindo parte dos papéis do varejo, dos serviços, que talvez sejam, a partir daí, coadjuvantes nesse processo. Se a gente olhasse para o cenário ao qual isso leva, o cenário de marketing, intermediação, ou reintermediação, ou desintermediação digital, que é descrito por Williams, Stinkham, em 2019, eu modifiquei ele um pouco aqui, o problema que a gente tem, quando a gente fala, por exemplo, no caso do varejo, que é isso que eu acabei de relacionar aqui para trás, se a gente tem um ambiente de comércio, eu tenho lojas, redes, shoppings, o espaço é majoritariamente físico, e o meu problema de clássico de marketing é desenhar trocas. É para isso que o marketing não existe, desde Platão. Se o problema é e-commerce, a coisa fica um pouco mais complexa. Eu tenho que desenhar experiências, porque agora o espaço é virtual, as pessoas não têm a experiência de ter experiências digitais ou de ter experiências digitais. E eu estou falando só parcialmente de plataformas. Se eu tenho hypercommerce, que é feito em cima de plataformas e ecossistemas, onde eu estou mudando o papel dos outros agentes de mercado, e, eventualmente, a fábrica está assumindo um protagonismo totalmente diferente e descartando o varejo, eu tenho que desenhar fluxos. Talvez fluxos de trabalho, talvez fluxos de vida, de aprendizado, de saúde, por exemplo. Essa dinâmica está mudando agora. A gente está transitando agora, majoritariamente ainda, nas economias de segunda classe, como o Brasil, de e-commerce para e-commerce. Em algumas economias mais avançadas do ponto de vista digital, nós já estamos avançando de e-commerce para hypercommerce, consequentemente, desenhando fluxos e não mais apenas desenhando experiências. Nesse contexto, cada vez mais, e cada vez mais inevitavelmente, todo o marketing vai acabar se tornando o que a gente antigamente chamava de marketing de serviços, e isso tem lógicas totalmente diferentes da lógica de produtos. Se a gente olhar para a lógica dominante de serviço, ou os axiomas da lógica dominante de serviço, eles são de que, obviamente, serviço é a base fundamental de todas as trocas. Que valor é uma cocriação coletiva? Todos os atores, por conseguinte, são integradores de recursos. E que valor é sempre, ultimamente, determinado pelo beneficiário e que a cocriação de valor existe numa rede de arranjos institucionais, interdependentes, como a gente viu lá atrás. Para chegar nesse estado de coisas, o marketing digital tem três mega desafios estruturais. O primeiro é cuidar da experiência das pessoas. Isso é agora. Nós não estamos falando de desenho de fluxos. Lá na frente. Esse é um outro problema totalmente diferente. Tem que cuidar da experiência das pessoas e do engajamento das pessoas como clientes ou consumidores em toda a rede de valor. Segundo é desenho, execução e evolução de experiências fluidas. Experiências que acontecem como se fossem um fluxo contínuo de transações, de informação, de questionamento, de ações físicas, digitais e sociais. O terceiro é a criação, operação e evolução de estratégias de marketing digital nas dimensões física, digital e social para ecossistemas de negócios. Voltando lá para trás, a gente já disse o que era isso. Um processo adaptativo e habilitado por tecnologia, pelo qual organizações colaboram com clientes e parceiros para criar, comunicar, fornecer, sustentar valor em conjunto para todas as partes interessadas. Marketing digital ou não, não é igual à publicidade digital. O papel do marketing digital nesse contexto é reduzir custos de transação, reduzir custos de produção, redesenhar os benefícios para toda a rede e basear os processos de decisão em dados. A principal função do marketing nesse contexto se transforma radicalmente. ao invés de encontrar clientes para a oferta das empresas, passa a ser alavancar um ecossistema que encontra ofertas para clientes, como motoristas para passageiros, baterias para automóveis, tratamentos para pessoas, clientes para anunciantes. A gente vira a coisa de cabeça para baixo e o profissional de marketing, segundo Storbacker e Moser, deixa de ser um comunicador unidirecional obcecado pela mensagem. ele passa a ser um habilitador de relacionamento multidirecional, orientado pelo diálogo, ouvindo atentamente o que as pessoas estão tentando dizer para interpretar e responder no fluxo. Isso só é possível algoritmicamente, não há gente suficiente para responder a cada um individualmente no fluxo. Marketing são algoritmos. Isso significa dizer que show Maclurna. Se a gente tinha uma teoria de mídia em 1967, talvez a gente tenha errado profundamente quando O'Reilly, em 2005, criou o epíteto social media para descrever o que acontece nas redes sociais. Isso provavelmente não faz nenhum sentido, porque o que houve foi uma transição radical entre comunicação e conectividade. Antes da internet, a gente tinha um ambiente de comunicação e uma teoria da comunicação, famosamente escrita por Lázaro, é os fundamentos dela, do emissor, do canal, do que fala, o que fala, quem ouve, qual é o resultado. 1948, 74 anos essa teoria tem. A gente tem para conectividade uma teoria de redes. Essa teoria de Manuel Castells, de 1996, ela é pouquíssimo estudada e deveria ser obrigatória para a gente entender o que é ação em rede, o que são redes, o que são ecossistemas, o que são mercado, o que são mercados digitais, o que são mercados em rede, o que são ecossistemas de comunidades, e por aí vai. Redes são fluxos, ou redes criam fluxos, ou redes habilitam fluxos, ou redes provocam fluxos. E fluxos de informação nesse nosso contexto, talvez resuma todo o primeiro volume da trilogia de Castells sobre a sociedade em rede, onde ele diz, no Network Society, de 1996, que fluxos são sequências de trocas e interações propositais repetitivas e programáveis, algoritmos aqui, realizadas por atores sociais, eu detalho aqui pessoas, organizações e coisas conectadas com capacidade de agência, situados em posições potencialmente disjuntas, sobre plataformas. Plataformas são as estruturas econômicas, políticas e simbólicas da sociedade e dos mercados contemporâneos. redes e fluxos fazem um download de futuros digitais. E isso vem de quatro megatransições que aconteceram entre 1995 e 2006. Em 1995, a internet transformou conexão em conectividade. O que é isso? Para você falar com Tóquio, a partir de qualquer ponto no Brasil, a conta vinha numa multiplicação de tempo por distância. Com a internet, a conta é o custo da conexão ao ponto mais próximo de você onde tem internet. Ele é fixo e ele zera o custo adicional de transação para você se comunicar, se relacionar, interagir, fazer transações com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. A internet, na prática, transforma o mundo num ponto e transforma conexão, desculpe, transforma comunicação em conectividade. Em 2006, acontecem três mágicas ao mesmo tempo. A nuvem transforma hardware em serviço. Ela zera o capex de você escrever funcionalidades digitais. Eu posso usar hardware como serviço que está na internet. Faz com que, ao mesmo tempo, essa mesma nuvem transforme algoritmos em serviço. Código passa a estar online e eu quase que zero tempo de desenvolver novas funcionalidades porque qualquer um pode usar código que está pronto e escrever código novo a partir dali. O tempo de escrever uma nova aplicação, uma nova funcionalidade digital cai para perto de zero, pelo menos da primeira versão. Também em 2006, aparecem smartphones e a gente transforma as conexões de fixas, elas se transformam em móveis e a gente informatiza as pessoas. isso faz com que se crie o ambiente para uma grande transformação digital, uma grande mexida na articulação do mundo com três dimensões claras agora, física, digital e social que são bases para uma destruição criativa absolutamente radical. Uma dimensão física, uma dimensão digital que se torna a porta de entrada cada vez mais comum para tudo que a gente faz, uma dimensão social que orquestra, articula e promove o que está acontecendo nesse plano físico-digital. O problema da vasta maioria das organizações é sair desse pontinho F da sua performance física para uma performance digital. E esse espaço é o espaço dos novos normais, onde se eu sou físico, eu tenho que agregar dimensões digital e social à minha performance para ser digital e se eu sou digital com competências sociais relevantes como a Amazon, eu vou e crio lojas de moda. A Amazon acabou de abrir sua primeira loja física de moda para competir no espaço digital. Eu escrevi sobre isso, são 50 páginas de fundações para os futuros digitais, está nesse link aqui, descreve a code bit.ly barra futuros digitais lá no site da TDS, é só vocês aparecerem lá e baixarem isso, depois eu passo o link para quem não pegar. A lógica ou a teoria por trás disso é que redes possibilitam a fragmentação de tudo que era monolito estável no mundo físico e a distribuição instável de todos esses fragmentos como se fossem peças de Legos e múltiplas caixas de Lego pela rede, um ambiente de flexibilidade combinatória, onde as coisas são desintegradas, distribuídas, junto com as ações, com as funções, com as divisões, com as agências pessoais, com as ações de cada um e dos algoritmos e o processo de reintegração disso como performances não é através de um processo de comando e controle e reconstrução de pirâmides, é em rede ainda e somente em rede de sucesso até hoje de forma articulada e coordenada e eventualmente para ganhar escala plataformizada. plataformas habilitam conexões, relacionamentos, interações que tornam possível a criação de significados comuns, a formação de comunidades onde acontecem transações. Essa é a lógica básica do que vem acontecendo na rede, que vocês podem ver de Uber a Airbnb a plataforma de trabalho em rede a grandes ambientes transacionais ou não que estão sendo redesenhadas como plataformas que habilitam ecossistemas em rede. Se tudo é flexível, tudo acaba sendo fluxos, tudo acaba fluindo em redes e aí as experiências se tornam fluídas. Experiências fluídas, as que nós temos que desenhar agora, são aquelas que dependem intrinsecamente de conectividade e da diversidade de agentes nas comunidades para serem sustentáveis, que acontecem em fluxos que são necessariamente turbulentos, inclusive porque a vasta maioria do comportamento dos agentes nessas comunidades e ecossistemas é imprevisível e impermanente e a única forma da gente criar performances ao redor dessas experiências é estabelecer padrões abertos e simples entendidos por muita gente que facilitem um processo de auto-organização dos grupos para criar performances de forma incremental e iterativa. Os negócios de todos nós passam a ser as nossas experiências habilitadas por plataformas digitais. Plataformas não são só infraestruturas e serviços com a governança de suas interfaces sobre as quais a gente escreve aplicações físicas, digitais e sociais. Elas têm um conjunto de lógicas, dos protocolos serem abertos para eu conseguir construir coisas de fora para dentro que criam modelos de negócios invertidos. As conexões são efêmeras porque eu não posso obrigar as pessoas a ficarem lá o tempo todo. O conhecimento é distribuído em rede porque a rede foi fragmentada e, consequentemente, ela existe em lugares não necessariamente iguais e não necessariamente coesos dentro de um ecossistema de conexões e relacionamentos. Os relacionamentos e interações, por outro lado, são o espaço onde a gente quer criar efeitos de rede para possibilitar a formação de comunidades sobre as plataformas. Digital significa, basicamente, tudo e todos potencialmente em todo lugar e a disputa nesse ambiente de plataformas é para esse todo lugar ser o meu lugar. o lugar que eu estou construindo num negócio digital onde redes são fluxos e fluxos glocais. Fluxos locais de classe global e fluxos globais que têm peculiaridades de atendimento local. Isso leva a três mega transformações estratégicas segundo Stoback e Mozart. Primeiro, a transformação das proposições. O fluxo é o novo modo e benefício, mas qual é o custo? Inteligência em todos os sentidos é estratégica sobre fluxos de ações, de informação, de experiências, de transações, de relacionamentos, de construção de significados. Cada nova transação é só o recomeço ou o começo de um novo fluxo. Influência orgânica é criada pela rede do negócio como parte do seu fluxo de performances e proposições o tempo todo são criadas em rede no fluxo e nos negócios que vão sobreviver, principalmente no modo invertido. A segunda grande transformação é a transformação dos processos. FIGITAL, esse espaço de dimensões física, digital e social e suas lógicas se torna a norma até o ponto de desaparecer como eletricidade. está aí para ver tudo que a gente usa quase para fazer essa live, mas ninguém precisa se preocupar mais com isso. Conteúdo passa a ser um gargalo se não for algoritmo porque a gente não consegue entender cada um como um. Segmentação é redesenhada, os segmentos são de um a muitos. Marketing passa a vender, atender e entregar. Marketing passa a ser o negócio. E por fim ou o marketing se transforma em estratégia ou some com uma vitizada. Por fim, a transformação da cooperação e da colaboração. Redes abertas passam a ser o modo de lidar com canais e parceiros. Não tem única canalidade, tem fluxos de experiências em redes abertas. Geografia passa a ser tridimensional e mudam as fundações dessa geografia porque o espaço é figital. estratégia e alocação se fundem. Sintaxe passa a ter semântica. Analytics está sempre incorporada. Tem KPIs, OKRs e mais todas as siglas que vocês quiseram. E gestão estratégica do ciclo de vida de informação passa a ser não só no e para o negócio, mas passa a ser o negócio. Estratégia passa a ser a chave de quase tudo que a gente faz. todo mundo conhece o mapa do metrô de Londres. O Gartner Group em 2013 fez um mapa do que era marketing. Está aqui, tem um gigantesco mundo de coisas aqui para a gente navegar. De ad tech para busca, para creativity, para UX, para commerce, para social, etc. E botou aqui uma linha do metrô com estratégia, como vocês estão vendo aqui. aí aqui tem as seguintes aspas, funções estratégicas. Conexão com o Chief Marketing Officer, conexão com o BI e a Idea Management em 2013. Não tem mais nada sobre isso. Quando foi em 2020, o Halan, a galera do Halan de Londres, desenhou uma linha de metrô mesmo para fazer a mesma coisa, o que é marketing digital ainda aqui, Digital Marketing Map. Mas aí eles criaram mesmo a linha do metrô de estratégia. Visão, missão, valores, métricas, roadmap, retorno de investimento, awareness, consideration, conversion, loyalty, CLV, e por aí vai. Uma linha inteira de marketing nesse metrô que não, por acaso, no fim, se encontra com a linha de experiência. Isso faz todo o sentido do mundo para a gente descrever marketing e para a gente descrever, em particular, marketing digital. Alguma coisa daqui para frente vai estar o tempo todo dentro de um processo de transformação estratégica. Transformação estratégica, que é a quarta e última fundação do futuro digital daquele paper que eu descrevi lá atrás, depende de cinco lógicas também. Podiam ser muito mais, mas eu deixei todo mundo com cinco lógicas. A primeira é a lógica de criatividade. O que a gente já sabe e o que a gente precisa entender para atender o mundo ao nosso redor. A segunda é a lógica de descoberta. Quais são os cenários e as pessoas que a gente deveria criar para estabelecer hipóteses que a gente deveria testar, que a gente deveria experimentar em laboratórios para verificar contra o nosso conhecimento e validar contra a realidade ao nosso redor. As hipóteses que a gente conseguir verificar e validar, a gente pode, talvez, tentar transformar em funções de negócio em rede, o que vai exigir mudanças na arquitetura e organização do negócio para que a gente consiga tentar criar, por sua vez, escala e sustentabilidade, eventualmente, numa nossa plataforma, quase sempre, mais frequentemente, para as empresas de menor porte, numa plataforma de terceiro. Transformação estratégica tem que ser combinada com inovação digital, inovação definida aqui como mudança no comportamento de agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa, para que a combinação de transformação da estratégia de forma contínua com inovação digital se transforme em transformação digital, que é o que marketing digital vai ter que fazer todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, daqui para frente, na minha opinião. Obrigado. Obrigada, Silvio. Pessoal, vamos abrir para perguntas. Opa, já pulou o Uli. Pronto, acho que estava vindo. Sim. Sim. Bom, Silvio, deu um nó, mas tudo bem, vamos lá, vamos tentar. Pelo menos alguém assume. Deu um nó, com um monte de papers científicos. Tem uma coisa que você fala, que eu acho, que você falou na apresentação, que eu achei muito relevante nesse momento, que é a questão da dependência não se tornar independência, mas interdependência. E, como esse mundo digital, ele é uma relação entre plataformas formando ecossistemas. Fico aqui pensando nas questões da hierarquia de poder. Onde é que fica o poder? Porque a gente está acostumado com isso. no mundo do marketing, você tem lá toda a cadeia de valor, onde o poder ele emana da corporação e que flui por toda a cadeia de valor, etc. Num movimento do digital, a gente interdepende, todo mundo é importante aí. Como é que essa estrutura entra no modelo de negócios que é tão clássico como o que a gente vive hoje? Essa pergunta é a pergunta do tamanho do PIB do planeta Terra. Ela mexe com o PIB do planeta Terra todinho, de uma vez só. Ela afeta todo mundo. A forma da gente enfrentar sobre ela talvez seja discutindo primeiro um ou dois exemplos para tentar sistematizar mais um pouquinho. Veja, a primeira coisa que a gente está vendo claramente é esse processo de fragmentação acontecendo nos mercados. Você tinha performances que você conseguia fazer com um negócio. De repente, são três negócios para fazer a mesma performance. De repente, são dez negócios para fazer a mesma performance. Aí você tem agregadores de performance. Esses agregadores de performance são parte do novo poder. É claro que eu podia, eu e você e qualquer um aqui, a gente podia ficar procurando pessoas que estão afim de dar uma carona para a gente para casa se a gente pagasse. Quem é o agregador de performance para isso típico? É o Uber. O que ele faz? Ele cria e mantém um mercado multilateral de consumidores e provedores de uma certa performance, no caso, a mobilidade pessoal. E ele não só faz isso, mas ele intermedia a transação, facilita o pagamento e ele cria um asset que a gente não ia conseguir fazer sozinho, a não ser depois de muita experiência com alguns provedores e fazendo uma rede privada nossa de pouquíssima utilidade e altíssimo público. Ele cria um ambiente de confiança. O poder de Uber, a existência dele, assim como de Airbnb, está nesse ambiente de confiança. Se você for para Spotify, o poder dele não deriva de confiança em nada. O que tem lá é música. O poder dele deriva de outra coisa. Ele conseguiu agregar na plataforma um conjunto de ouvintes de música grande o suficiente para que, basicamente, qualquer provedor de música queira que sua música toque lá. O pior que seja o cenário econômico. Então, ele agregou outra coisa. Ele não agrega necessariamente confiança como efeito chave. O poder dele deriva de volume. Quando você vai, por exemplo, para a busca, o poder de Google como um agregador buscar encontrar coisas na internet, o poder dele deriva de um algoritmo. No começo. Depois, passou a derivar do volume de buscas que é feito em Google. Veja, o algoritmo de Google, eu não sei quantos de vocês tentam usar Bing, a marca de busca da Microsoft. Ela é melhor do que a de Google com a imagem. Se você fizer busca em inglês, que é o mercado que interessa. Porque lá não tem dinheiro mesmo. Mas ninguém usa. Esse fato de ninguém usar e você ter um algoritmo que é treinado por uso, faz com que a qualidade de busca de Bing no Brasil seja muito ruim. Então, eu tinha um algoritmo que era o meu poder no começo, mas a esse algoritmo eu agreguei um certo volume de pessoas e de uso que, por causa das características intrínsecas do processo de busca, as pessoas de fora para dentro criaram o poder para mim. Então, o poder está em vários lugares distribuídos em todo o campo e, em algumas horas, ele é o poder da autoridade. Por exemplo, no Brasil, você valida se o CPF é de uri, zambone mesmo, com a Receita Federal. Você tem um API na Receita Federal e quer saber se esse CPF é de uri. Então, quando alguém quer valificar e validar isso, você pergunta para a Receita Federal. Ela lhe deixa fazer X consultas por dia sem cobrar. se você é um amador ou seja lá o que for, você faz isso free. Se você é o Itaú, é pago. Então, o poder dela é o poder de autoridade. Quer ver um outro poder de autoridade máximo em rede no Brasil hoje? O do Banco Central. O Banco Central catou todos os bancos e mandou uma regra para lá. Se você tem mais de 500 mil usuários, você tem que entrar no PIX até o dia 16 de dezembro de 2020. você não pode dizer que não. Ele vai lá e multa você, trava a sua operação bancária e assim o que é. Então, ele usou o poder de formação de rede. No topo disso, como só ia acontecer nos bancos centrais verticais, todas as transações do PIX passam por dentro do Banco Central. Então, ele agrega um poder que aí é não só de rede, todas as instituições bancárias e começa a ter as não bancárias lá também, todo o varejo está lá. Mas ele definiu regulatoriamente que as transações passam por dentro dele. Ele tem o poder de validar ou não as transações. De novo, isso é, você usar e enviesar a rede para recriar um poder que não está disperso e distribuído. Porque imagine um ambiente autoritário onde eu e você estejamos numa lista aspas de pessoas que deveriam ser perseguidas de alguma forma, a gente pode simplesmente ter o nosso CPF cancelado no PIX. Se o PIX naquela época for o único meio de pagamento, a gente não consegue fazer nenhuma transação que dependa de recurso financeiro para fazer a transação acontecer. Acho que é o Jude, né? Isso. Oi, Silvio, prazer, tudo bem? Sou o Jude. Tudo bem. Muito honestamente, vou tentar conseguir formular duas perguntas pensando em 10% do que tem dito a tua apresentação. Então, se eu falar alguma besteira, fique totalmente à vontade para corrigir. Tranquilo. Eu, na verdade, queria fazer uma... Eram todas as perguntas, eu acho que elas se relacionam, mas a tua conversa com o Jude agora me levou também para um outro lugar. Pensando nesse ecossistema inteiro que você escreveu para a gente, numa evolução que vai antecipar e vai ser cada vez mais rápida, especialmente com 5G e Sabe Deus que vai vir daqui a 13 anos de tecnologia, eu fico pensando que tipo de corporação, que tipo de empresa vai, de fato, conseguir chegar nesse futuro e me dá uma impressão de que talvez a gente caminhe, então, para um número cada vez menor de maiores empresas do que eu já tenho hoje, onde, de alguma forma, estamos transiciando essa questão de poder, ele vai ficar, de fato, concentrado, me parece, em muito menos players do que hoje já é. E aí, meio relacionado com isso, mas é uma segunda pergunta, é que tipo de profissional a gente deveria estar formando para pensar essa modificação, essa transformação e que tipo de conhecimento ele precisaria ter para executar essa transformação? Certo. Vejam, o primeiro problema é o seguinte, quando você tem uma transição do tamanho dessa que a gente está acontecendo agora, essa minha interpretação da transição do mundo físico e do mundo digital é uma das possíveis interpretações, mas se você for olhar a literatura sobre transformação digital, o que está sendo transformado não são as empresas, a empresa tal está fazendo uma transformação digital, não, é o mercado dela que está se transformando, o ato transformador da empresa reescreve as dimensões físicas e digitais do mercado porque ela publica seu código lá como ações, como performances, mudanças. Então, quando o Magazine Luiza muda a busca dele ou quando o Google muda a versão de Android, você mexe no mercado todo mundo. Então, primeiro, a empresa que vai sobreviver a essas mudanças é uma empresa que tem a capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças causadas pelos outros combinado com as empresas que estiverem causando as mudanças. Então, agilidade passou a ser absolutamente fundamental. Eu estou falando agilidade total, agilidade total é a capacidade de tomar a decisão na borda onde o problema está acontecendo agora e você agir porque um conjunto de protocolos do negócio lhe dão autoridade para agir na borda. É um processo de distribuição de autoridade. Eu costumo exemplificar isso da seguinte forma. O aplicativo do Magalu é responsável por 80% de 61 bilhões de faturamento nesse ano de 2022. Então, arredondando, ele fatura 50 bilhões 4 vírgula alguma coisa por mente. Aí você pergunta, quem é que tem a autoridade para mexer no aplicativo do Magalu? Tem que ser autorizado por Fred, que é o presidente? Não. Tem que ser autorizado por Eduardo Dallantier que é o responsável pelo e-commerce? Também não. Então, se não é um desses dois caras, é o André Fatala que é o CTO, é o responsável pela tecnologia. Também não. É algum dos vice-presidentes da tecnologia? Também não. É algum dos superintendentes dos negócios da tecnologia? Também não. Então, quem é que tem autoridade para mexer lá? É o grupo de 50 coders que cuida do aplicativo. Eles fazem um experimento para ver se se mexer o botão da esquerda para a direita 2 milímetros proporcionar em uma tela de celular de 50, se isso aumenta ou diminui a taxa de conversão. Se aumentar num certo grupo pequeno de teste de pessoas de verificação no laboratório real de teste de hipóteses, eles testam em um grupo um pouco maior. Testam com, sei lá, mil pessoas. Deu certo. Testa com 100 mil pessoas. Deu certo. Então, libera para 1 milhão para ver o que acontece. Se deu certo, libera para 48 milhões e continua trabalhando com isso. A decisão é tomada na hora. A decisão é tomada no contexto porque entende do que está fazendo. Não tem o julgamento de um poder formal do negócio. O poder é o conhecimento sobre a performance. Isso implica no seguinte, tem um dado, tem uma coisa que é publicada há muito tempo na área de engenharia de software chamada Chaos Report. Ele estuda sucesso e fracasso de projetos de tecnologia no mundo há basicamente 35 anos. O último estudo foi publicado em 2020. O último estudo foi publicado em 2020. Nesse estudo foram analisados mais de 10 mil projetos de todo tipo de tecnologia, de todo tipo de método de processo, de todo tipo de mercado. Se o tempo de tomada de decisão onde o problema está for abaixo de uma hora, 68% dos projetos dão certo. Você ainda perde 32% dos projetos, que é um cada três. Se o tempo de tomada de decisão para ter uma ação no lugar onde o problema acontece for acima de cinco horas, se for um expediente e mais um pouquinho, 18% dos projetos dão certo. Você perde 82% dos projetos. O que isso quer dizer? As empresas que vão passar dessa para a próxima são as empresas que têm maior performance de acerto nos projetos, que são quais? Aquelas que funcionam em rede e distribuíram poder para quem está na bordo tomar a decisão e agir face a um problema qualquer, qualquer que seja ele, de segurança de informação, de venda, de compra, e assim por diante. a burocracia centralizada e a distribuição hierárquica do poder nas organizações com símbolos, limites, superintendência, divisão, comando de controle, planejamento centralizado, treinamento para execução na periferia, com auditoria para saber se está fazendo direito, isso aí era a revolução industrial. Nós estamos falando agora de autonomia, de robustez, de agilidade, de distribuição, de descentralização, de assincronia, de empoderamento na borda, empoderamento em tecnologia, não é uma palavra que a gente precisa ter poder para subir, para tomar decisão no centro da organização, não, porque o centro está deixando de existir. Nós precisamos ter o poder de tomar decisão na borda, como um grupo pequeno que é responsável por uma pequena funcionalidade de alguma coisa que se travar não acontece nada naquele lugar pelo qual nós somos responsáveis. Essa distribuição é real, é uma distribuição real de poder, nos lugares onde funciona é assim. meu negócio aqui tem 105 pessoas a PBS Campo. E um dia desse a gente estava numa discussão aqui que começou a ficar estranha quando alguém disse, eu estava participando da discussão, alguém disse, mas ele é só estagiário. Aí eu perguntei, sim, o que isso quer dizer? Conta aí para mim. Ele é estagiário, mas ele participa do squad tal que está cuidando da interface, certo? Qual o problema? Exatamente. Vamos lá, próxima parte. disse, não, porque ele está dizendo que a gente deveria fazer assim. Eu digo, você tem uma ideia melhor? Não. Então, por que a gente não testa dele? Não, mas isso pode afetar. Como é que a gente aprendeu a fazer? A gente cria uma obra, tem 10 mil usuários na plataforma da gente, é uma plataforma pequena. Tem 10 mil usuários. Oferece para 100 para ver o que acontece. Isso é entender mesmo, é só a gente usar o nosso próprio método. Exatamente isso. Pouco importa se é um estagiário. ele descobriu uma coisa que pode ser fundamental. Não tem esse negócio. Vai pela cabeça dele. Ele sabe implementar? Sabe sim. Ele já chegou com o código, o código ainda melhor. O experimento está pronto. A segunda parte da sua pergunta tem uma relação direta com a primeira, que é o seguinte, qual é o profissional que a gente devia formar, que a gente devia educar, que devia ser criado para fazer esse processo? É quem tem a capacidade contínua de tentar errar e aprender, e ao aprender, desaprender coisas que aprendeu. Pode ter sido até recentemente, e reaprender outras que desaprendeu, mas que se tornaram necessárias de novo em cima de fundações mais ou menos sólidas, porque esse processo de tomada de decisão nas organizações em rede é intuição baseada em dados. Intuição baseada em dados significa o seguinte, eu tenho que saber qual é a pergunta que eu faço, mas a pergunta não é respondida com a minha opinião. De novo, hoje de tarde eu estava em outra discussão na PDS aqui, aí de repente alguém disse, não, na minha opinião, eu disse, a sua opinião é baseada em alguma teoria que nós conhecemos ou não conhecemos ou em dados. É só a minha opinião, se você não quiser nem dar. Opinião aqui não tem nenhum valor, independente de qual for seu cargo. Eu quero saber o seguinte, os dados mostram o quê e as teorias que a gente tem permitem que a gente derive o quê e em cima disso você tem qual intuição? Se não, eu não tenho nenhum, então fica calado. Agora, se tiver dado, se é uma teoria que a gente já conhece ou se é um ângulo que você está trazendo para a gente entender, você vai ter que expor aqui agora para a gente entender e você tem uma intuição em cima dessa teoria, vamos nós, vamos na mesma hora aqui, vamos testar agora. Não vai demorar um minuto para começar. Obrigado, Silvia. De nada. Uli, você levantou a mão de novo ou você não tinha abaixado o discurso? Eu levantei a mão de novo porque eu queria anexar um pensamento no que o Silvio acabou de falar, porque ele diz assim, olha, a agilidade é o que está mandando em tudo, e o poder é o conhecimento sobre a performance, que eu acho muito interessante essa tua frase. Mas, por outro lado, é assim, eu acho que tem questões intangíveis importantíssimas nessa, vamos dizer, agilidade, que é a criatividade. À medida em que você não tem a criatividade, por mais dados que você tenha, você não vai conseguir chegar a essa intuição que você está dizendo aí que é tão importante. Então, trazendo aqui o jogo para esse lado, que é o lado do marketing atual, que é a estratégia criativa, ou a criatividade estratégica, eu acho que a estratégia tem uma importância nessa equação de futuro, não? Veja, se a gente voltar para as minhas lógicas da transformação estratégica, a lógica 1 é criatividade. Mas a criatividade tem 3 itens debaixo dela que é o seguinte, conhecimento, entendimento e atendimento. Que conhecimento eu tenho para entender o que é que eu tenho que atender? essa é a criatividade, vamos dizer assim, definida dentro do escopo formal. Porque tem muita coisa de criatividade que é o seguinte, é o eu acho, eu tive uma ideia genial, eu isso, eu aquilo, aquilo outro. Quando a gente olha para um ambiente de redes onde as pessoas agem e nós capturamos informação, não para vender para ninguém, mas eu capturo informação para saber o seguinte, se a gente usar essa trilha daqui, 70% das pessoas não completam o fluxo que deveria completar para chegar nesse aprendizado aqui, por exemplo, no experimento sobre educação. Se a gente usar essa outra trilha aqui, 50% completam, 70% não completam, 50% completam. Nesse outro aqui, só 10% não completam. Eu tenho dados para isso, eu tenho dados, eu sei o que foi travou, mas esse pessoal daqui tinha uma coisa que no meio fazia uma pergunta que levava a uma busca e essa busca elucidava uma trava que tinha nessa conversa. Então, essa dinâmica que a gente passou até agora, ela, de uma certa forma, aumenta gigantescamente o potencial criativo de quem entender a dinâmica. Mas o, aspas, o criativo genial que tem ideias do campo da cabeça, ele não sobrevive uma hora conversando com o pessoal que tem dados. porque primeiro ele deixa de ser levado a sério na segunda intervenção. Eu acho isso, certo, mas acontece que eu tenho dados de, por exemplo, pega o caso do Magalú, vamos pegar o caso de Google ou talvez o caso de WhatsApp. O WhatsApp tem os dados de 2 bilhões e meio de pessoas conversando no WhatsApp. Ele não vê o que a gente conversa, mas ele vê o que a gente conversa. Certo? Ele sabe que mensagem, sabe que estão sendo trocadas mensagens. Vamos pegar o caso de Google, que sabe qual é a conversação que a gente está tendo com o Google no momento. Então, você ter uma ideia genial sobre alguma mudança de Google, você tem que estudar profundamente os dados de dezenas, de bilhões de consultas por dia. Porque, senão, você não vai ter ideia sobre nada. E isso torna muito mais fácil você ter ideia se você souber que perguntas fazer por dados. Essa é a mágica. Essa é a mágica. é um novo tipo de intuição e criatividade que é sustentado por teorias que são validadas, por hipóteses que a gente quer experimentar e por um universo medido que a gente tem na nossa frente agora. Veja, traduzindo em miúdos no nosso ambiente aqui, o sucesso de qualquer coisa de marketing deixou de ser um leão de canos há muito tempo. Passou a ser conversão. Conversão. Engajamento. Conversão e engajamento. Acho que a Ana está com a... Isso. Tem a mana que está, Ana. É isso. Bom, Silvio, primeiro eu queria agradecer aqui a Santa Clara que é um prazer reencontrá-lo. Eu fui sua aluna em 1994. Olha só. Estou entregando minha idade, hein? Isso foi antes da internet, Ana. Pô! Ó, 1994 no mestrado de computação na UFPE. Em 1999, Silvio, você vai lembrar, eu fiz uma entrevista para a DBA à hora aqui no IG com você pelo César. Ah, certo? Tá, velho. Você lembra? É muito, né? Pedi para você lembrar. E assim, a coincidência da vida, né? Meu irmão trabalha aqui na Santa Clara. Olha só. Ah, que massa. Mas, Silvio, não é uma dúvida, é um feeling, né? É uma opinião, assim, sua, porque a gente, quando a gente assiste suas palestras, enfim, suas aulas, a gente tem a sensação de que a gente não sabe nada, que você está dez anos na frente da gente. é um sentimento. Quando você fala em transformação digital, não é uma pergunta de marketing, até porque eu nem sou da área de marketing, mas quando você fala em transformação digital, que eu lembro que no passado a gente pegava livro, lia livro físico, não, vai surgir o livro digital, vão acabar todas as livrarias do mundo. Assim, a gente tinha muito essa visão de futuro e hoje, na altura dos meus cinquenta e tantos anos, eu amo livro físico. Eu, particularmente, não gosto de ler livro digital. Então, assim, dando esse exemplo, eu queria a sua opinião, assim, por toda a sua prática, experiência. Você realmente acha que, como você falou do 5G e da internet e das coisas, que a gente já está vendo isso no nosso dia a dia mesmo. Não é o futuro, é uma coisa atual. Você realmente acredita que daqui a alguns anos vai estar tudo digital mesmo? Assim, a gente vai estar fazendo tudo, desde o exemplo do shampoo lá que você deu, que vai disparar uma compra. Você realmente acredita nisso? ou você acha que algumas coisas vão continuar ainda coexistindo? É mais uma... É um feeling, é uma opinião sua, não é nenhuma dúvida, tá? É que eu sempre me questionei, assim, com isso. Veja, há cenários mais prováveis e há cenários menos prováveis, tá certo? se você olhar para um que você descreveu aí, que é o cenário do livro, todas as tentativas de, aspas, criar um novo ambiente de leitura redundaram em criar simulacros digitais do livro, certo? nenhum processo que teve, até agora, um impacto radical no mundo, nesse mundo conectado em medo, foi um simulacro de alguma coisa que existia no mundo real, tá? Vamos lembrar aqui o seguinte, as primeiras máquinas de busca na internet, como a primeira versão do Yahoo, a primeira versão do Alta Vista, eram catálogos de bibliotecas, tá certo? Aqui no Brasil mesmo, a gente tinha catálogos, um catálogo da internet, como é que você vai ter um catálogo de bilhões de páginas? Eu vou criar uma página na internet, aí vou botar a minha página no catálogo de páginas de ciência e tecnologia? Não. Qual foi a mega revolução? Um algoritmo que considera a estrutura da rede, os fluxos de informação e os processos de consulta e uso. Toda vez que alguém faz uma busca por alguma coisa e consulta aquela coisa na resposta, a coisa consultada é um pouquinho promovida na hierarquia das respostas. Um pouquinho só, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Eventualmente, ela chega lá no topo da resposta, no sistema de busca ideal. Isso não tem nada a ver com as bibliotecas. Se a gente tivesse encomendado a busca na internet para os bibliotecários, com cabeça de bibliotecários, a gente tinha um catálogo de livraria ou um catálogo de biblioteca. O livro, ele continua sendo, e eu leio livros em papel, tenho centenas na minha casa, depois de ter doado muitas e muitas centenas, talvez milhares, eu leio livros em papel. Agora, textos científicos, eu não leio em papel desde o começo da internet. Textos científicos aparecem na minha tela aqui, monte de jornal, publica coisas automaticamente, eu nem uso o PDF, eu leio na minha tela, acho o guia em cima, é a coisa mais fácil do mundo. Agora, literatura, para você ler, Ken Fowler, por exemplo, que acabou, que saiu um ano passado e eu acabei de ler, não vou ler no Kindle de jeito nenhum, o que não significa que eu não tenho o Kindle, eu compro, enquanto chega, eu começo a ler, mas assim que chega, eu mudo para versão em papel. Então, paulatinamente, as coisas vão mudando, vão mudando. Você pega hoje, por exemplo, tem pessoas que têm um prazer de dirigir, certo? Será que daqui a cinco anos, esse prazer vai estar disponível, dirigir mata 50 mil brasileiros por ano? Só estou falando do número de mortos, dirigir mata 50 mil por ano. Será que a gente não tem alguma coisa melhor do que isso? Dirigir suja as ruas, e não é só com poluição, você tem que ter sinal de trânsito, você tem que ter placa de trânsito, você tem que marcar o chão da rua, tem uma parafernália danada para evitar que os motoristas matem mais gente. Se a gente tiver carros autônomos, por exemplo, 100% dos carros são autônomos, a gente vai poder tirar os sinais de trânsito, a gente vai poder tirar as placas de trânsito, não vai ter ninguém em estacionamento proibido. Sabe por quê? Porque a cidade, digital, ela é física e digital ao mesmo tempo, e social, elas comunicam com o carro, o carro, a pessoa vai dizer, me deixa em tal lugar, mas naquele lugar o carro não pode parar, a cidade não deixa ele parar lá, diz aqui não, continua andando, ele é impossível parar lá, você não precisa ter placa de velocidade, por quê? Porque a cidade, quando o carro entrar numa rua e o limite é 40, ela impõe ao carro 40 por hora, 40 por hora. Esses carros que tem motor grande, as pessoas olham para o carro e dizem, tem um carro que tem uma velocidade máxima de 180 km, tem um 220, o que tem 220 é 50 mil reais mais caro, certo? 50 mil reais mais caro. Isso se você não for numa oficina na periferia de São Paulo e a pessoa não trocar o check do programa que limita a velocidade do carro. O motor é exatamente o mesmo, a mecânica está todinha lá, porque você não vai fazer cinco mecânicas diferentes, nesse caso particular, está cheio de carros, você troca o software, o limite de velocidade vai para 220, mexendo nada no motor, o carro é o mesmo, está tudo lá já. Então, o ponto é, algumas dessas coisas são cenários de curto, médio, de longo prazo e outras serão forçadas pela sociedade. Quer ver uma delas? Um motorista de caminhão de longa distância é uma pessoa que, se for sair de Caxias, no Rio do Sul, com uma carga de imóveis para o Amapá, e isso é a realidade, ele vai voltar para casa dois meses depois. Sabe qual é o resultado disso? Ninguém quer ser motorista de caminhão de longa distância. Sabe qual é a idade média dos motoristas de caminhão de longa distância nos Estados Unidos? 48 anos de idade. 48 anos de idade e a idade média dos motoristas de caminhão de longa distância. Sabe o que que as fábricas de vetores de transporte, caminhões, carros, motores de caminhão estão automatizando primeiro nos Estados Unidos caminhão de longa distância? Mas automatizando a gente só na estrada. Você tem um motorista que sai com o caminhão da cidade, aí ele aperta um botão e diz, sai de Tucson, no Arizona, e vai para Los Angeles. E o caminhão vai até a periferia de Los Angeles, entra no estacionamento, fica esperando. um outro motorista entrar e entrar com o equipamento de Los Angeles. Acabou. O caminhão tem motorista? Tem. Vai fazer o quê? Dirigir o caminhão localmente. Você já imaginou se você tivesse um trabalho que você sai de casa e volta dois meses depois? Vai passar uma semana e sai de novo e volta dois meses depois? Isso não é um trabalho. Isso não é razoável. Então, todas essas coisas que não são razoáveis para o ser humano fazer, serão feitas por algoritmo. Essa é uma delas. e assim sucessivamente. Pode escrever o que eu estou dizendo aqui. Qualquer trabalho repetitivo, seja inteligente ou supostamente inteligente ou não, feito por humanos hoje, que não haja pessoas suficientes para fazer ou que as pessoas que façam aquele trabalho vão ficar num slot de vida, preso ali a vida todinho, vão para outro lugar nenhum, vão ter uma carreira possível na sociedade como fritador de hambúrguer em lanchonete, isso vai ser feito por robôs, tranquilamente. Simplesmente porque um ano eu não vou querer fazer. Ah, sim, detalhe, o shampoo eu tenho certeza. Obrigada, Silvio. Nada. Acho que a gente vai começar a entrar no encerramento, pessoal. Acho que não tem mais ninguém na fila, né? Não estou deixando ninguém para trás. Eu queria só dar um recadinho antes a que até metade da semana que vem, quem participou vai receber um e-mail com algumas perguntinhas para o feedback do evento. Quem quiser e puder participar, a gente agradece. E queria também agradecer a participação de todos vocês. Guto, muito obrigado. Silvio, muito obrigado. E também a todo mundo que faz esse evento acontecer. Boa noite e até a próxima.